Esperando aqui ela entrar Aguardando, aguardando É o momento Até que enfim, meu Deus do céu Eu vi que nem eu consegui Gente, esse negócio de tecnologia sabe que não é comigo, né? Sabe que não é comigo Mas olha só, eu fiquei aqui também Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu também Eu fiquei preocupado Oi, gente, tudo bem? Você tá no Brasil ou tá em Portugal? Tô em Portugal Que saudade Acabei de gravar, éramos seis E fiquei lá fazendo A quarentena, né? Porque a gente acabou de gravar Ficou em casa E aí as crianças também ficam estudando à distância Então poderiam estudar aqui A família fazendo aquela pressão pra gente estar perto A casa aconteceu só alguma coisa pra dar acidente Pra eles, inclusive Eu sou filho único Pai e mamãe poderiam precisar Então a gente vê Sua mãe querida Manda muito beijo pra ela Estamos aqui em casa Sabe o que aconteceu comigo? Beijo na Chica Beijo pra todo mundo, né? Beijo pra todo mundo aí em casa Cara, eu tava aqui Gente, olha Eu tô suando Tô tão brava Tô tão brava Tô tão brava aqui, ó Botei o treco aqui pra gente falar, né? Aí tô me arrumando Tentei, cabelo bonito E eu vou botar tão pra um cílio Puxa isso aqui Não deu tempo Foi tão... Daqui a pouco Esse bicho Ah, tchau Esse negócio aqui Sai no chão Eu só uso isso aqui pra trabalhar Isso aqui, né? Isso aqui Sai no chão Aí eu tô aqui procurando Puxei vassoura Embaixo da cama Tudo, não sei o que Aí eu falei pro meu marido Que tava trabalhando na sala Eu falei O cachorro tá aí? Não Não tá Quando eu olho Gente Gente É de chorar É de chorar Isso aqui tava na guela Do cachorro Aqui um ou outro Acabou Eu tô Eu tô Desesperada Entendeu? O cachorro não come nada Me comeu o treco Eu usei quatro vezes na vida Eu tô louca Eu tô Tá louca Mas sabe uma coisa? Isso Nunca imaginei que isso pudesse acontecer com você Não é nada de você Não, isso radeiramente Não é O negócio caiu no chão O cachinho abriu Estourou Eu peguei o meu Falei, ué Se um tá aqui, ó Aquela cabeça que já pensa em tudo O outro só poderia ter caído aqui Aqui, 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 aqui Não, mapeei o local Não tava Falei, cachorro 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 Tudo bem Tava na hora Mas ele tá bem Tô melhor, gente Desabafei Desabafou E ele tá bem Tá, ó Tá dentro da casinha Assim, meio Fiz merda Sentindo culpado Entendeu? Exatamente Pelo tom da voz, entendeu? Ele ficou na sua brincadeira A gente tem que impor essa regra, né? O espaço dele O espaço nosso E depois, obviamente De cumprir alguma regra, né? Pra eles virem Pra eles virem Essas coisas também Opa Adoro Gente, que loucura Tudo isso que a gente tá vivendo, né? Como é que você tá sobrevivendo? Em primeiro lugar Antes da gente falar um pouquinho desse tema E de entrar um pouquinho também Na sua longa, longuíssima carreira Mesmo sendo você uma atriz tão nova Ai, que maravilha Eu te amo Caio bem Caio bem Muito bem Coisa de fazer live com um amigo é bom, né? É, né? Olha como é que a gente fala É bom Olha, eu sou daqueles que só falam as verdades Então pronto Tá tudo certo Ah, eu sei, meu amigo Deixa eu te perguntar uma coisa Como é que você tá sobrevivendo em casa Com a galera toda em casa? Gente, é um desafio, né? É um desafio Mas ao mesmo tempo Acho que Se a gente tirar o melhor do tempo Que a gente tá vivendo nesse momento Em todos os sentidos Eu acho que a gente Se a gente conseguir enxergar o lado positivo Das coisas Mesmo no caos, né? Da solidariedade Do olhar pro próximo De estar com a sua família De estar acompanhando aquela rotina Fazendo uma nova rotina Porque todo mundo se ajuda Não lava um prato Não passa uma vassoura Isso é muito legal Até porque não é uma cultura do Brasil Que eu sei que Quando eu morei aí A gente Em casa A gente já tinha Você lava o prato Você bota aqui na loba Você não sei o quê Eu vou ensalhar um seco e tal Mas no Brasil A gente tem uma cultura diferente E todo mundo tá vivendo da mesma forma Então É um aprendizado pra todos É um É um Você exercitar A sua paciência As suas generosidades Todos os dias Entender o outro É um desafio Conviver é um desafio E conviver assim Nesse confinamento Que a gente tá vivendo Porque eu acho que A grande maioria das pessoas Estão muito conscientes E estão realmente Ficando em casa Outras não Mas é uma escolha de cada um E como falam Eu acredito muito Que essa epidemia Aqui no Brasil Por exemplo Quem vai ditar É a sociedade As nossas ações Vão fazer com que a gente Tenha uma coisa muito caótica Ou controlada Na medida do possível Eu acho que em todo mundo É um pouquinho assim Porque eu acho que Não entrando em detalhes Até tem muita gente Falando muita coisa E obviamente Tem pessoas que estão mais entendidas Do que a gente Não, e é chato também A gente ficar ouvindo Muita informação Isso é a mesma coisa Que a gente tem que filtrar O isolamento Tem mostrado Que tem tido efeito Exato E tem de certa forma Protegido E vários países O mundo tiveram resultados Incríveis com o isolamento E agora já estão começando Até a reabrir coisas Outros lugares Então eu acredito muito nisso E eu acho que A natureza tá agradecendo De uma certa forma Tudo isso A despoluição do ar Que a gente tá vendo acontecer Lugares que há 80 anos Não apareciam peixes Que também Então eu acho que Todo mundo Quando passar por isso Voltar com uma nova consciência De cuidar cada vez mais Do seu espaço De cuidar cada vez mais Da natureza Porque cada um Vai fazer um pouquinho A gente faz um trabalho De formiguinha mesmo Não tem jeito Mas o formiguinha Com formiguinha Dá pra construir ponte Eu acho Todo mundo se unindo Todo mundo se juntando Eu acredito nessa força conjunta Assim como numa novela Né, Ricardo? Quando um dá a mão pro outro A gente não chega lá juntos Ninguém faz nada sozinho Ele resulta Total Com certeza E aí o público saca O público percebe O público Você consegue ir agregando Pessoas que estão curtindo O seu trabalho Que a gente tá curtindo Então é um Tudo vai ficando preenchido Como acho que é a nossa vida mesmo Na Terra Isso é totalmente verdade E acho que cada um Tem que fazer a sua parte Óbvio Cara, sem julgar ninguém Acho que cada um Também tem o seu movimento Tem pessoas que realmente Tem que sair de casa Pra fazer alguma coisa Claro Que estão na linha da frente Que tem que trabalhar também É, os médicos Os médicos São os nossos heróis Nossos soldados A galera que recolhe o lixo das ruas A galera que traz energia Gás pra nossa casa Esses serviços essenciais A gente não seria nada Nessa quarentena E não poderia Estar vivendo dessa forma Se não fossem por eles Então assim É um agradecimento diário É uma gratidão diária Quem tem que trabalhar Óbvio Vai lá fazer o seu Com todo o cuidado possível E a gente tá se cuidando Se isolando Pra ajudar o trabalho deles Então sabe Eu acho que é Um tá ajudando o outro É uma corrente É uma corrente Agora deixa eu te falar É que essa questão E eu queria Além de falar da carreira Falar com você Gente, olha só Só subindo essas mensagens aqui Ó, eu tô vendo A minha não tá subindo Você enxerga melhor do que eu Usa lente? Não, né? Eu não uso lenta Não, ainda não Que olho jovem Maravilhoso Tá Então você vai me dizendo Alguma coisa aí Tá vendo? Ó, tem muita galera aqui Dizendo, ó Sou fã de vocês dois Ai, gente Obrigada pelo carinho Ó, tem uns Uns que estão dando bom dia Tem gente do mundo inteiro Ih, que maravilha Porque tá acordando Ou porque virou? É, mentira Não, não Ou então mesmo não É de outro país Tem galera É, sei não Porque tá acordando mesmo Ó, tem galera de Sintra Aqui perto de Lisboa Mas tem galera de Ai, que delícia Brasil Tem muita galera do Brasil Holanda Tem aqui Galera da Ucrânia Tem de todo lado Ai, gente Olha Many thanks Pra você For everybody Olha só Pra todo mundo também Da nossa galera Yeah Yeah Eu acho muito bom Ter você aqui Em primeiro lugar Eu quero te agradecer Em nome da Globo Obrigada É um papo super descontraído Tem sido conversas Muito animadas Óbvio que cada convidado Cada amigo Cada ator Atriz Que pertencem A história da Globo E que também Marcam a história da Globo Aqui em Portugal Tem muito a dizer E diferente E eu queria Antes de entrar um pouquinho Na tua carreira Que você me falasse o seguinte Eu falei dessa questão De estar em casa Que eu acho que você Como mãe no Zona Que é Você tem três filhos Gerir isso tudo Porque hoje A escola é em casa A gente vai me acompanhar Claro Tem uns que são mais independentes Do que outros E conseguem já gerir mais isso Mas uma coisa Que eu queria saber Porque eu acho muito importante E todos os pais Devem estar também Se perguntando isso Pais, mães Como é que você consegue Ter aquele tempinho Pra você? Como é que você consegue Se refugiar em casa? Você se tranca no banheiro Você desaparece um pouquinho Espera eles dormirem Pra ter esse tempinho também Com o Léo Com você Ou até eles Ter esse tempinho Como é que você consegue Hoje foi engraçado Você fala do banheiro Porque teve uma hora Aqui do dia Que cada um Tava numa tarefa online Um trabalhando ali O outro fazendo dever O outro E cada um foi pra um canto Falei Gente, eu tô sem canto Eu acho que eu vou meditar No banheiro Porque sabe Foi o que me sobrou Eu já fiquei me imaginando Sentadinha ali na paredinha Sabe? Meu marido abrindo a porta Fiquei louca Mas ok Se precisasse Eu iria numa boa Cara, eu acho que a gente É impressionante Como depois de passar por isso O ser humano Eu tenho certeza Já tinha certeza A gente se adapta A qualquer situação A gente primeiro acha Caramba Depois você vai vivendo E você vai se adaptando Você vai A gente é tão Acho que a nossa cabeça Eu sempre falo assim Quem usa a cabeça Pra coisas ruins Se usasse na mesma proporção Pra grandes ideias Ia estar tão certo O mundo ia ser diferente Cara, porque A gente se remodela Sabe? A gente é muito massinha De modelar Mas eu tenho Os meus escapos Assim, por exemplo De dois anos pra cá Por decisão própria E saúde física e mental Eu resolvi muito mudar de vida Desacelerar Eu já falava isso muito Pra vocês, né? Quando eu fiz uma experiência De morar quatro meses Fora com a família e tal Já era uma vontade Em 2017 Já tem três anos Você morou aqui em Portugal Fiquei quatro meses aí De agosto a dezembro As crianças estudaram A gente tinha uma rotina De uma vida Já era uma proposta De desacelerar Então eu aprendi A dizer mais nãos O que me conforta muito hoje Então eu não abro a mão De meditar todo dia Porque eu aprendi A meditação transcendental Me ajudou muito Eu tinha crises de ansiedade Imagina, eu sou uma pessoa acelerada Ligada no 220 Faço 10 coisas ao mesmo tempo Sou controladora Então como é que você dá uma Às vezes eu acordo com isso Nesse meio dessa pandemia Porque todo mundo fica Muito alterado e nervoso Essa noite eu falei Gente Eu acordei duas e meia da manhã E não dormi até as quatro Sabe? Eu tô acordando mais vezes Mais vezes Aí eu via médicos assim Sabe? Eu fechava o olho Eu ficava vendo médicos Assim com máscara Não era visão Nem sonho Mas eu acho que De tanto a gente Tá vivendo esse dia a dia De todo mundo A gente não consegue relaxar Óbvio Então eu acho assim A meditação é uma válvula de escape Eu adoro plantar É inacreditável Mas assim, né Eu adoro mexer com a terra Plantar árvore Fazer minha hortinha Então eu fiquei Tipo três semanas Consertando uma horta Então, sabe? Arrumando as plantas E isso pra mim É como É o meu momento É uma terapia Então nos últimos dois anos Eu nunca deixo De tirar um tempinho pra mim Seja malhar Hoje eu peguei Eu tava Com essa angústia Acordei Nossa, acelerado Fiquei na frente do celular E malhamos Uma hora e meia de treino Sabe? Ali com o peso do corpo Se virando E pega aquilo Não tem cadeira Desce a cadeira Agachamento E é uma diversão Aí entra uma criança Entra um cachorro E tudo isso É que faz parte da nossa vida Mas eu tiro sempre Um momentinho do dia Pra mim Esse momentinho Que eu ia meditar no banheiro Hoje que eu não meditei Farei quando a gente Acabar a nossa live Olha que bem E olha só Você e o Léo O Léo Sou maridão Pra quem não sabe Um trabalhador também Incansável Um ótimo diretor Ele tá ralando aqui Sem parar Tá editando Uma série de casa agora Exatamente Ele tá editando de casa Tá Tá editando de casa Uma loucura Todo mundo tem uma função em casa Todo mundo trabalhando muito Entendeu? Na casa E cada um assim Tentando arrumar um espacinho Pra um não atrapalhar o outro Eu acho Eu acho que esse momento E as suas palavras foram muito importantes E eu te conheço bem Eu acho que isso Eu acho que isso muito especial Você realmente Encontrando o seu lugar interior A sua calma Acho que todo mundo tem que tirar Um lado positivo Desse momento delicado Que a gente tá vivendo É porque assim A tragédia a gente já tem Né Ricardo? É trágico É fato É fato A gente tá vivendo uma coisa nova E é fato Ponto Agora como que a gente É Qual o olhar que a gente pode direcionar? Tem o olhar do pânico Do medo Da crise de ansiedade Do ataque de pânico Que eu acho que muita gente Deve estar vivendo isso Né? Principalmente Quem tá ali na linha de frente E quem tá sem grana E quem tá desempregado Quantas pessoas a gente já conhece Que tão perdendo os empregos Então assim É óbvio que é É trágico Mas como que disso Do limão A gente pode fazer uma limonada Como que a gente pode Olhar pro outro Como que a gente pode ter ideias Dar ideias Trocar ideias Então assim Eu acredito que a gente Tem que focar aqui do caos A gente vai Né? Viver esse renascimento E de formas Tem tanta empresa Que era concorrente Fazendo propaganda junto Aqui no Brasil Não sei se Você chegou a ver Bancos que se uniram Empresas Sabe? De outra De outro Que se uniram Então eu acho tão legal É As pessoas Fazendo esse movimento De estar junto Porque a gente A gente tá numa bola Gigante Que tá flutuando No meio de nada E assim É um com o outro mesmo Né? É pra todos unir De uma merda geral Exato Todo mundo se desunir agora Aí eu fico pensando Aqui gente Ainda tem gente Que tá em guerra Desde que minha mãe nasceu Desde que eu nasci Meus filhos já nasceram No meio dessa confusão No meio dessa confusão toda Por que as pessoas Não conseguem Sei lá Uma paz É por que Que toda hora Porque óbvio Que a gente vive Muito na rede social Não tem mais o respeito De ideias Se você tem uma opinião Eu tenho outra Você não tem direito De dar sua E eu não tenho direito De dar minha Todo mundo julga Saco isso Né? As pessoas interpretam Qualquer coisa Do jeito que querem Né? Elas tem certeza Do que não sabem Absolutamente nada Mas elas tem certeza Então assim Aí como é que se lida Com isso Só meditando amor Meditando Respirando Estando com você Contando até mil Que até dez já foi Lá no passado E entendendo o outro Tendo pena De quem não consegue ouvir Tendo pena De quem não consegue Ser generoso Tendo pena De quem não consegue Olhar o próximo E assim E sem julgar Cada dia Julgando menos Eu acho que julgar menos É muito importante Porque cada um Como você falou Tem direito A ser como Quer ser Ponto E ter a opinião Que quer dar Mas eu acho Importante Sem agredir Né? Sem agredir Eu acho importante Do momento caótico Que a gente está vivendo Que a gente não esperava Ninguém esperava No mundo inteiro A gente irá E ver E ter pelo menos Uma noção De que tem alguma coisa Positiva Que a gente pode tirar daqui Isso é super importante E a gente estava Tendo esse papo E como eu estou vendo aqui Tem gente de Salvador Fortaleza Brasília São Caetano Argentina Argentina Todo mundo mandando Beijos e beijos E alguém deixou Uma frase aqui Linda Giovana Que foi assim Esse momento Que a gente está vivendo É a terra Respirando E esse respiro Que arrepiada Gente É Que alguém escreveu aqui E eu acho isso Muito bonito Porque eu acho Que todo mundo Se ajuda mais Seja nos bate-papos Aqui dos lives Que a gente vai fazendo E que todo mundo Acaba por fazer Tem uns assuntos Que nos tocam Que nos fazem pensar Mas que a gente tem Que ter pontos de vista Diferentes E tem que tirar Também no caos Alguma poesia Não é? E algum lado Bom Disso tudo E eu quis Introduzir um pouquinho Você na conversa Dessa mãe zona Que você é Dessa mãe Que gosta de cuidar Eu vi Uma foto Agora recente Suas filhas Estão enormes O seu filho Está enorme Eu conheci eles Pequeninassos Estão grandões E Giovana Você Agora entrando Um pouquinho Na mulher Trabalhadora Que você é E que você Como você falou Bom, agora encontrei Há um tempo Para cá Eu venho dizendo Que eu quero abrandar Uma mãe Que se complementa Entre a sua família E o seu trabalho O trabalho Você Eu te conheço Eu trabalhei com você E além disso Assisto muito O que você faz Você é uma mulher Que vive a sua carreira Quando está gravando Quando está trabalhando Porque não é só gravar Não é só como atriz Você é uma mulher Que batalha muito Luta muito E quer Sem dúvida Sempre fazer tudo Diferente E bem Por quê? Eu sou controladora E eu tenho uma mania De perfeição E às vezes Quando eu falo assim Ai gente Eu não aguento mais resolver tudo Ninguém faz nada sem mim Tudo é Giovana Faz nada sem mim Aí meus amigas falam Eu não conseguiria viver sem isso Eu falo Claro que sim Eu não quero mais viver isso Se eu não conseguiria Porque você nunca vai achar Eu já te falei Que alguém vai fazer melhor do que você Eu falei Eu sou mais rápida É isso Aí eu imprimo um ritmo Que as pessoas não conseguem imprimir Então eu faço Mas enfim A gente vai dando desculpas Em cima de desculpas Porque a meditação ajuda A melhorar, tá gente? Essa coisa ansiosa Mas isso é legal Porque eu me esforço muito No meu trabalho E me viro em mil E faço muitas coisas Ao mesmo tempo Mas Não sei Tem um lado Que não é positivo, né? Tem um lado Que te deixa muito inquieta Você se pune muito Eu tô sempre me punindo Por alguma coisa Então isso é uma coisa Que eu trabalho muito No meu dia a dia Pra me punir menos Desacelerar Faz parte disso também Eu não abro mão De todo ano Ter o meu momento Com os meus filhos O meu filho Não é filho Do meu segundo casamento Meu filho É com o Murilo Todo mundo sabe Benício Que é um super pai Então agora Nessa quarentena Ele tá Duas semanas e meia Na casa do pai Então é uma delícia Poder contar Com uma pessoa Que também te dá Esse apoio todo Essa figura A perna masculina Super presente Ele é um príncipe Essa foto Os três são Completamente diferentes Ele Não gosta de aparecer Em lugar nenhum Todo low profile Não Aí cara Foto Impossível Ter foto da família Junta é impossível E elas Mamãe Será que um dia A gente pode aparecer Na placa que nem você? Elas não fazem ideia Do que eu faço Na verdade Elas sabem Não assistem televisão Mas elas andam na rua Mamãe A gente viu num ônibus Passando assim Uma foto desse tamanho Mamãe Você tava no caminhão Mamãe Você tava numa placa Será que um dia A gente pode aparecer na placa? Aí quando chegou A minha campanha Eu tô há dez anos Com a Romanel A gente todo ano Lança uma campanha grande E era o dia das mães Que a gente tá lançando Pra maio Aí eu falei Gente Eu tenho duas Que sonham em aparecer na placa E eu tenho outro Que se acha gato Dá pra gente botar Os três na foto comigo E eles adoraram a ideia E eles toparam E eles toparam Super toparam E a gente sempre faz tudo A quatro mãos Criamos um mood legal Pra campanha E todo mundo topou E eu falei Gente A Mari Maltoni Que é uma fotógrafa Que eu não sei se você conhece Mas eu sou muito fã Faz parte dessa equipe Que trabalha com a gente direto Eu falei Mari Você me deu o maior presente Da minha vida Que são fotos lindas De família Faltou meu marido junto Mas assim Uma mãe com os três filhos Não ter uma foto incrível Pelo menos essa Eu vou guardar pro resto da vida Agora eles estão liberados Não preciso de mais fotos Vai guardar pra sempre E eu queria ver você Convencer o Léo A entrar nessa foto Nossa Nossa senhora Não Imagina Imagina Eu falei assim Amor Vem aqui depois que o Ricardo Vai estar aquele Não, não, não Não, amor Relaxa Relaxa Ele nessa foto É muito difícil Eu tenho que pedir Acho que o ano inteiro Não sei Olha só Você Não sei se você sabe Mas a Globo Portugal Terminou recentemente De reexibir A Regra do Jogo Uma novela que você Ah, eu amo Ah, essa novela Foi uma das que eu mais me diverti Na carreira Por quê? Ah, porque o meu núcleo Eu e o Nero Que a gente já tinha feito Uma dobradinha De Stene Delegado E a gente ama trabalhar junto Então você já está Numa zona de conforto ali Que sabe que você vai ter Um parceiro Tipo eu e você Fazendo novela A gente vai criar Inventar Um vai ajudar o outro E eu só acredito em trabalho Quando não é assim Falo isso Aí vai micar Quando não tem essa Esse tesão mútuo De cara, vamos fazer Vamos, eu gosto de trabalhar E aí o Tunico Pereira, gente O que é o Tunico Pereira? Meu presente O que é o Tunico Pereira? É um presente E o Tunico Eu levei ele para o meu médico Para cuidar dele Fiquei cuidando dele A novela inteira Eu falava Tunico Não fuma Não, vai comer isso? Não, vai comer Aí eu cuidei dele Outro dia Eu fui fazer uma consulta De rotina No começo do ano Aí eu passei Na recepção do médico E eu falei Eu vim pegar os pedidos De exame de sangue Aí essa Com você lá dentro Ah meu Deus Vamos dar algum puxão De orelha Quando eu entrei Quem estava lá dentro Tunico Pereira Ah, era uma surpresa Para eu encontrar com o Tunico O Tunico está lá Se cuidando até hoje Com ele Então eu criei Um laço de amor E a Mora Que é uma diretora Ímpar De trabalhar Que foi Me deu todo o suporte E ela topou As nossas loucuras Ali dos personagens Ela topa Ela topa Ela topa Isso é um presente Fiz essa com você Regra do jogo E fiz Joia Rara E é uma diretora Que deixa você criar Além de que você Exato Para quem não sabe Você é uma atriz E isso eu quero entrar Agora Você é uma atriz E ama Criar Do criar Do criar Do criar Você está toda hora Sugerindo Porque você pensa nisso Quando estuda o texto Você sugere muito Para o diretor De movimento De atuação Até de detalhe De figurino E se é o seu lado Controlador Que você já focou aqui Ou é o seu lado De querer sempre fazer Algo diferente E entregar um trabalho Cada vez melhor Do que o outro Exato É sempre diferente Eu fico Eu fico desistindo Quando eu acabo já um trabalho Eu já fico assim Gente Eu vou começar a pesquisar cabelos Porque eu vou fazer Um álbum de cabelos Porque o próximo personagem Que chegar Eu já vou ter Um lugar para me inspirar Aquele Pinterest Eu uso muito Para fazer paleta de personagens Eu amo Eu amo Porque ali você também Cria várias ideias Tons e cores e tal E aí como anda Aí depois vem O que esse personagem usa Sapato alto Sapato baixo O que é isso Você vai ter uma postura Vai andar diferente E a maquiagem Ah não Tem que botar um cílio Mais para baixo Dá um olhar Mais caído Mais para cima Dá um olhar Então assim Essa brincadeira De poder Sabe Mexendo no rosto Eu sou super Sabe o cabelo Você fala Nossa quem é ela Tá diferente Fiz uma série agora Que por acaso O Léo Que dirigia essa série Ele falou assim Vamos cortar seu cabelo curtinho Falei claro Vambora Então eu topo tudo Eu não tenho resistência A nada E eu gosto De me reinventar O tempo todo Eu falo Que assim Minha maior inspiração São as mulheres Eu trabalho Para as mulheres Elas alimentam O meu trabalho Aí quando vem Um personagem novo Eu boto um bando De mulher No liquidificador Entro nele Eu entro nele junto E ali sai aquela mulher nova Que eu vou viver Por meses Da minha vida Então para mim Essa mudança Tem atores Que gostam de preparar Primeiro o interno Para depois chegar Na caracterização Para mim não Primeiro é a caracterização Texto caracterização E aí eu vou Internalizando ali E pegando o processo Dos meus colegas E fazendo a coisa E acontecendo junto Jamais sozinha Eu adoro ouvir Às vezes você está Lendo uma cena Você está fazendo de um jeito Aí a pessoa vem e fala E se você fizesse Eu falo Claro A cena é isso Eu não estava entendendo nada Então assim Essa humildade A gente tem que ter O tempo todo de ouvir A gente acabou de fazer Essa série Eu, Vanessa Giacomo Que a gente ama Renata Sorrá Que é um ídolo para mim Há 15 anos atrás Quando eu conheci ela Parei ela na porta Do Estúdio Globo Falei Meu sonho é fazer Ele é minha Reutemann Eu tenho sonho De fazer esse personagem Na carreira Porque eu acho Extraordinário O trabalho dela O trabalho dela Em todos os lugares Mas aquele personagem Foi onde eu caí de amores E a Débora Osório também Que é jovem Faz da minha filha E é uma super atriz Maravilhosa Então são quatro mulheres E quatro mulheres Que a gente trabalhou meses Com uma generosidade Uma troca Assim que é difícil Da gente ver o tempo todo Então isso para mim Olha Trabalhar em conjunto Para fazer Sabe É que nem É que nem Trabalhar em conjunto Em casa Em casa a gente Trabalha em conjunto A babá é o anjo da guarda A pessoa que cuida Da nossa casa É o anjo da guarda Tem seu marido Seu parceiro Sua mulher E todo mundo trabalha junto Então na empresa Na novela Não pode ser diferente Aí as coisas acontecem O gravando é uma magia É verdade Mas ajuda muito também Essa sua honestidade Que você falou Essa sua sinceridade E essa sua alegria também Todo dia E eu logo No dia que te conheci Eu entendi Que a gente ia guardar Não só Uma boa aventura De trabalho E a gente já teve A oportunidade De fazer outros Mas Uma energia boa De uma amiga Que eu queria sempre Ter por perto E hoje em dia É muito bacana Eu dizer Bom A minha família E a sua São famílias amigas E isso é É verdade É recíproco Mas você se entrega Muito de coração A tudo E isso me leva A uma pergunta Que eu acho Que é super importante Porque eu estava Lendo aqui Os comentários De todo mundo Mas eu te acompanho E você tem uma legião Legião enorme De fãs De pessoas Que admiram o seu trabalho Estão presentes Em todos os momentos Porque você é uma Empresária de sucesso Você é uma atriz de sucesso Você é uma mãe de sucesso Claro E tudo com esforço Com trabalho Com dedicação Quem te conhece Sabe que é assim Mas como é que você consegue Na sua arte Sendo atriz E fazendo papéis Tão diferentes Como você estava dizendo Sempre se questionando Sempre querendo correr atrás Sempre fazendo diferente Como é que você consegue ter Seja uma vilã Ou uma mocinha Ou seja o que for Tem sempre Você entra Pisa no set Começa a gravar E a torcida Fica sempre do seu lado Como é que você consegue Fazer isso Nunca vou me esquecer Olha Até morrer Eu não esqueço mais Essas palavras Mas é verdade Obrigada Você consegue Essa tensão Você tem um contato Muito direto Parece que você adivinha O que o público Quer ver nessa cena Nesse personagem Nessa história Mãe Giovanna de algum Mentira Olha A verdade é que Eu sempre Acredito Eu acho que começa por aí Eu acho que quando você trabalha Com a verdade Não importa se O trabalho que você está fazendo É sucesso É fracasso É bom ou ruim Eu não desisto Até o fim As pessoas que estão à minha volta Podem até desistir O meu parceiro pode desistir Mas eu vou estar disposta E disponível Para dar a volta Às vezes você consegue Muitas vezes eu já Dei nó em pingo d'água Outras não E assim A vida é feita disso Perdas e ganhos Eu Quando a gente perde A gente perde Ok Já ganhar ali na frente de novo Mas eu primeiro Eu acredito Muito A Atena Por exemplo Um personagem que deu certo Porque A gente acreditou Eu acreditei nele Se a diretora falasse Para a Giovana Agora você bota um abacaxi Na sua cabeça E você vem engatinhando A pé Claro Eu acho o máximo Eu não tenho esse julgamento Ai por quê Mas você acha que ela faria isso Ou você está escrito Alguma coisa que Vai fazer isso Ai gente Mas não tem Eu não deixo o personagem Em cima do muro Eu não defendo o personagem É o que está escrito É óbvio Uma coisa às vezes Uma palavra Uma entonação A gente dá sempre Aquela Aquela embocadura Claro Mas eu acredito Eu compro Aquelas maluquices Aquelas ideias E vou com tudo no jogo A delegada Elô Por exemplo Foi acontecendo Com essa parceria Que a gente teve Juntos Eu e o Nero E um dava ideia Para o outro E a gente depois Começou a brincar Um falava por cima do outro Que era dificílimo Porque a gente tinha que decorar Todas as falas da cena As minhas e as dele Para eu saber Que quando ele estivesse No meio da fala dele Eu já entrava E quando eu estivesse No meio da minha Ele entrava Cara A gente pirava a cabeça Mas isso tudo Faz parte da brincadeira Ninguém escreveu Para a gente fazer Daquele jeito A gente foi trocando E fazendo o negócio Crescer Criando Cara Criar O personagem maravilhoso Você já tem A caracterização O figurino A direção Está tudo ali A gente não vai criar A gente vai estacionar A gente vai só ficar Não Vamos embora Vamos fazer uma cena diferente Agora Óbvio Isso com o maior respeito Com quem está dirigindo Sempre As ideias são dadas Mas se elas não são aceitas Não tem problema nenhum também Está certo Mas eu gosto De botar esse tempero Eu gosto de criar Eu gosto de dar ideias E eu estou aberta Para ouvir E fazer diferente também Ah, Giovana Está uma merda Isso Vamos fazer de novo Ah, não está mal Vamos fazer de novo Eu vou te dar Trezentas formas diferentes De fazer, entendeu? Se você tiver paciência A gente chega lá A gente chega lá, né? Mas é esse lado Também positivo Bola, bola pra frente Que leva a sucessos, né? E eu acho Que há um que é inevitável falar Aliás, a galera Está aqui todo mundo falando Jade, 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 Jade Ah, verdade E sabe que Jade Está reprisando também Está aí residindo Aqui em Portugal Não, e aqui também No Brasil No canal Viva Exatamente O clone E eu queria que você Porque essa, sem dúvida Eu acho que A gente pode considerar Assim Quando a gente fala de você Eu acho que a primeira personagem Que vem à cabeça É essa Por tudo Eu acho que ela te Deu uma dimensão Astronômica É, e é impressionante O alcance Ano que vem A novela faz 20 anos Eu brinco Porque eu falo Gente, quando alguém Para na rua E alguma viagem Jade, eu falo Ah, eu sou a avó da Jade Nessa altura Porque já passou muito tempo, né? Mas eu tenho vários fãs De vários lugares do mundo Que hoje a gente tem Essa possibilidade De se comunicar com todo mundo Através das redes sociais Que é mágico isso, né? Eu falo que o fã Hoje tem rosto E sabe quem ele é Manda foto da família Do filho E você vai compartilhando É uma extensão do WhatsApp, né? A rede social hoje Que a gente tem A gente fala com todo mundo E manda vídeo É feliz aniversário É aquilo e tal Então O clone Eu acho que foi realmente Um divisor de água Hoje na minha carreira Antes dele veio a Capitu Que acho que ali foi um marco E ali Através dela Eu tive a oportunidade De chegar até o clone E era E você sabe que eu Fui a última atriz A ser pensada Para fazer a Jade E o Murilo Eu fui a última E o Murilo O último ator A ser pensado Para fazer o Era o destino Quando é para ser É nosso Eu acredito muito Várias vezes Lá atrás na minha vida Eu não entendia muito Esse mecanismo Meu mecanismo de ansiedade E as vezes Quando eu estava muito focada Numa coisa E queria muito E não dava certo Eu ficava realmente chateada Hoje Se eu estou muito focada Numa coisa E não dá certo Eu falo Deus me livrou De alguma coisa Que não era para mim Porque não ia ser bom E vai acontecer Uma coisa muito melhor Não Isso Pode ser meio ruim Eu não penso nunca no ruim Eu penso no morno No nada Mas se mudou É porque alguma coisa Muito mais incrível Vai acontecer E as vezes nem aconteceu Uma coisa muito mais incrível E aquela também Nem era para essa coisa Mas a gente acredita Que vai aparecer ainda A gente acredita Mas é isso que eu falo É importante acreditar sempre A vida O que move a gente Estar vivo Acho que é sonhar O que alimenta a gente É se apaixonar Se apaixonar Por pequenas coisas Todos os dias Por um pôr do sol Por estar com sua família Por um personagem Por um livro Por um filme Gente Rapunzel Enrolados Não é o filme mais lindo De todos Da Disney Para vocês Eu choro Meu lado mulherzinha Eu estou sendo muito enrolado A Julieta Meu lado mulherzinha Se acaba Enrolados Eu morro Enfim Então assim Essa capacidade De sonhar É uma coisa Que eu peço a Deus Para eu nunca parar de ter Eu sei que a vida Vai deixando a gente A vida endurece a gente E a gente precisa Se tornar cada vez mais dura Para sobreviver na selva Eu falo para as minhas filhas Vocês Não podem nem ser leões Vocês tem que ser leão Bravo mesmo Isso aqui é uma selva E a gente tem que saber sobreviver E óbvio que a gente tem que ser a Rapunzel Em vários momentos da nossa vida Como é que a gente mede isso? Essa é uma dificuldade Eu acho Principalmente hoje em dia É a maior dificuldade Mas o que você acha? Eu sou mãe leoa E gosto de ser Rapunzel E eu sou uma mulher Que pô Eu Tudo bem Não entra numa briga não Mas eu estou Uma boiada Para não sair Entendeu? Eu faço tudo Para não entrar Mas sabe? Então assim Como é que a gente É muito difícil A gente conseguir Se equilibrar Hoje em dia Né? É verdade É verdade Você falou isso Várias vezes Ao longo daqui Da nossa conversa E a galera aqui Fala muito disso Que você Bom, ela é ligada Ela está ligada A 220 É da energia Muita gente também Pedindo você em casamento Isso você vai ter que acertar Com o Léo Gente Gente Eu quero casar com ela Ai gente Olha Me senti jovenzinha agora Você é uma jovem E é engraçado Você falou A Jade e o Clone Vão fazer 20 anos Mas como é que uma novela Que tem esse tempo todo Continua não só A estar presente Não só a ser reexibida E a ter sempre Essa legião de fãs O que você acha Que essa novela E porque ela está passando Aqui também Na Globo em Portugal Continua marcando Porque ela já foi reexibida Uma montanha de vezes Em vários canais Ela foi vendida Em vários países O que ela tem de especial O que ela trouxe especial Primeiro eu acho Que a Glória Pérez Autora Ela é uma mulher À frente dos tempos Se você pegar Todas as novelas dela Lá atrás dos anos 80 Ela sempre está escrevendo Histórias Que vão acontecer Anos depois Ela tem uma intuição Que é muito legal Fora que o texto dela É fenomenal Uma das maiores autoras Que a gente tem No nosso país E sabe fazer Ela faz muita pesquisa Eu já falei Já entrevistei a Glória E partiu também De momentos também nossos É uma grande amiga E ela tem muito Essa coisa da pesquisa Ser presente Ela gosta de tocar Em temas Que são Ou vão ser Ou foram Temáticas Da nossa sociedade Que aconteceram Exato E o porquê do clone Exato E eu acho E sabe E sabe que eu acho também Se a gente parar pra pensar Há 20 anos atrás A gente não tinha internet A gente não viajava o mundo Sem sair de casa Então eu acho Que foi a primeira novela Que trouxe Tão profundamente Uma cultura Pro nosso país Pros países A gente não conhecia muito A cultura muçulmana Acho que nunca tinha tido Uma novela A novela foi muito intensa Ela foi Profundamente Deu pra viajar nela Deu pra viajar Então assim A gente não tinha internet Acho que Esse mundo encantado Porque é um mundo encantado A história É uma história de amor É uma história de amor Que a gente não vê Mais hoje em dia E eu não sei nem Se a gente acreditaria Nessa história Hoje em dia Porque eu acho Que a gente Tá muito mais pragmático Em relação Ao amor Por esse tempo da vida Ser mais rápido E a paciência também É menor Hoje nos relacionamentos Eu sou casada Há 11 anos E também é casada Há um tempão Eu falo pelos meus amigos As pessoas querem Encontrar alguém Mas ao mesmo tempo Ai, mas olha Que preguiça Se não for o meu jeito É sem paciência Então eu acho Que a gente também Há 20 anos atrás Vivia um ritmo diferente E eu falo Até esse momento Que a gente tá vivendo Quem sabe não nos leva Pra um terceiro ritmo Que seja um equilíbrio Entre voar E fazer muita coisa Ao mesmo tempo E também não tão lento Quanto mais Que a gente fala Olha A gente pode Ser elástico E viver as duas coisas Então eu acho Que a novela tinha Esse encanto A gente não tinha internet A gente foi conhecendo Desbravando Uma cultura incrível Nova Um país Uma história Uma história de amor Como pano de fundo E a cultura muito linda A dança do ventre As maquiagens As mulheres Olha a história da clonagem Eu dancei muito Eu nunca dancei Pra nenhum namorado meu Todo mundo pergunta isso Gente Nunca Não é Mas é fácil Aprender aquela dança Ou você dava aquele miguezinho Não Eu dava aquele miguezinho Não Tarada Fiquei eu 10 horas 12 horas por dia Eu ficava ensaiando aquilo Eu ficava no Projac 8, 9 horas Com a professora Não me lembro dela Até hoje Cláudia Sense Maravilhosa Professora de dança do ventre E ela falava Não, você tem que parar Não, não vou parar Não vou parar Vamos, vamos Aí eu filmava Fita VHS Me filmava Dançando lá Vinha pra casa Tomava banho Jantava Botava a fita em casa E ficava olhando Todos os meus erros Não E aquela barriga não tá boa E aquele ombro E aquela cabeça Aí tinha um negócio Que eu queria aprender Aquele negócio Que faz assim Toda dança do ventre Tem, né Aí eu aprendi a técnica É mão na orelha Começa assim, né Ó, mão na orelha E eu não consigo fazer isso Eu vou começar Não, vai, mão na orelha Ó, ó Aí quando você vê Tá indo Quando você vê Ó, ó Mão na orelha Olha Gente Ah, garoto Tudo tem técnica na vida Sabe que eu fiz O Dança de Famosos E eu não consegui fazer isso Na dança Por que você não me ligou, Ricardo? Por que eu não liguei? Meu Deus O Face Time Eu te ensinava Mão na orelha É a técnica Entendeu? E eu passava assim No espelho Elevador, mercado Fazendo xixi Era mão na orelha O dia inteiro Obstinada E eu falava Aí quando eu peguei O jeito da dança Eu odeio dançar Que é uma coisa Que quer me botar pra dançar Odeio Tenho pavor de dançar Aí falei Gente Mas eu vou ter A melhor dançaria Eu quero dançar melhor Que a professora Não é competição É um desafio interno Imagina você fazer uma coisa Que você odeia E você não pode falar pra ninguém Que você não gosta de dançar Imagina eu perdi o papel Então eu fui Com tudo Aí depois Que eu relaxei Eu falava Gente Falava Glória Podia escrever a dança da cobra Dança com a cobra? Vou dançar com a cobra A das sete véus A dança com a espada Aí eu Me diverti Você é simplesmente incrível E eu quero te agradecer Em nome De todos os espectadores Estela Espectadores E realmente em nome Dessa galera toda Que escreveu Por você continuar Se superando Em todas as personagens E se dedicar tanto Mas eu queria Que você revelasse pra gente Porque tem muita gente Aqui perguntando Quando você vai voltar E com um trabalho novo Que trabalho é esse? Essa série que você Estava gravando O que você Pode ou não dizer dela Um pouquinho Como é que vai ser? A nossa série Se chama Filhas de Eva E é uma série Que retrata muito O cotidiano da mulher Muito real Muito verdadeira Eu tenho certeza Que as mulheres assistindo Vão se identificar muito Com situações Porque é muito Do nosso dia a dia Eu sou filha Da Renata Sorrá A minha melhor amiga É a Vanessa Giacomo E a minha filha É a Débora Osório Então a gente Cada uma Tem uma história Diferente Vivendo Nenhuma mulher Termina como começou Sabe? Então ela É uma história Muito feminina Muito autoestral E pra todas as idades E aí paralelamente A isso Eu tava começando A gente ia começar A fazer uma preparação Pra próxima novela Das sete Que se chama A morte pode esperar Que a gente vai ter que esperar Um pouquinho Com tudo isso Que a gente tá vivendo Mas a gente já tá Com os capítulos na mão A gente já tá começando a ler E é louco pra tudo isso Passar logo E a gente começar A produzir de novo Vai ser uma delícia Vou fazer uma vilã E eu já tô louco Pra me divertir Porque a turma é Muito barra pesada De boa Opa E eu quero logo também Voltar a trabalhar com você E queria agora Pra terminar Eu também Pra não tomar mais O seu tempo Eu quero voltar a trabalhar com você Eu quero agradecer Essa galera toda de Portugal Que eu amo muito A Globo Portugal também Eu quero dizer Que eu estaria Aí em abril Pra comemorar A Páscoa Eu tenho várias famílias Em Portugal Que eu considero Porque eu tenho Meu afilhado aí Tem Ricardo E Chica Em Portugal Tem a Kiz E tem tantos amigos E eu queria poder Estar celebrando com vocês E não estou Mas estaremos juntos Em breve Em breve Em breve Você vai estar Eu quero te agradecer muito Esse papo incrível Essa mulher Quero agradecer também A presença De uma mulher forte Corajosa Que não vira nunca A cara a luta E eu posso garantir isso Matheus É incrível É recíproco, viu? E foi muito bom Porque realmente Bater um papo alegre Trazendo mensagens positivas Falando de coisas boas De que a vida Tem sempre esses dois lados Que a gente deve acreditar Que tem sempre Uma saída positiva De qualquer momento É uma dádiva também Essa live aqui E sonhar, né? A gente tem que sonhar, né, Ricardo? Sonhar sempre com alguma coisa Por mais que a gente não realize Vamos realizar Claro Toma os deus Somos obstinados Vamos realizar Mas vamos realizar Mas sonhar 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 leva a nossa Eu acho tudo que a gente Bota na nossa cabeça Vira desejos Desejos Se realizam Os sonhos se realizam Por que não? Vamos sonhar Eu sonho todos os dias Com alguma coisa Vale a pena Né? Te amo Amo vocês Meu povo Olha Depois me manda direct Que eu vou ler tudo Olha ela com óculos Olha, meu amor Beijo, obrigado Em nome da Globo Portugal A gente te ama Obrigada Chama sempre A gente fica carente aqui Gente, a gente quer falar Beijo Até já Beijo Até já E é isso, galera Espero que vocês tenham Curtido muito Obrigado a todos Que estiveram aqui Deixaram muito Essas mensagens positivas Essas mensagens Lindas De todo lugar De Angola Argentina Em muitos lugares Do Brasil Foi um papo Foi um papo descontraído Como se pretende Muito que seja Um papo animado Um papo com algumas mensagens Falando também de carreira De novelas Não só as que estão passando Na Globo Portugal Mas também do trabalho Desenvolvido ao longo das carreiras Desses grandes artistas Pra semana que vem A gente vai estar de volta Então apareçam Voltem com a gente Curtam muito Um beijo grande E se cuidem Beijos, galera Obrigado Pelas mensagens carinhosas E um coração lindo Pra vocês Até já